Isso é que é show, moleque! Facebook, o rote é pra dor Só no Facebook que eu te vejo Admiro seu look, compartilho você Comendo seu status, te mando beijos Todo mundo sabe, tô curtindo você No bate-papo você sempre está online Fala comigo de um jeito, sei lá Também te amo, mas eu não consigo De um jeito ou de outro eu vou te contar Só no Facebook que eu te vejo Admiro seu look, compartilho você Comendo seu status, te mando beijos Todo mundo sabe, tô curtindo você No bate-papo você sempre está online Fala comigo de um jeito, sei lá Também te amo, mas eu não consigo De um jeito ou de outro eu vou te contar Eu sou o Leandro, chega mais a dar o som É nóis meu garoto Olha o poção Ó nóis aí moçada Só no Facebook que eu te vejo Admiro seu look, compartilho você Comendo seu status, te mando beijos Todo mundo sabe, tô curtindo você No bate-papo você No bate-papo você sempre está online Fala comigo de um jeito, sei lá Também te amo, mas eu não consigo De um jeito ou de outro eu vou te contar Só no Facebook que eu te vejo Admiro seu look, compartilho você Comendo seu status, te mando beijos Todo mundo sabe, tô curtindo você No bate-papo você sempre está online Fala comigo de um jeito, sei lá Também te amo, mas eu não consigo De um jeito ou de outro eu vou te contar Fala comigo de um jeito ou de outro eu vou te contar Fala comigo de um jeito ou de outro eu vou te falar Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo